Bíblia na mão, no coração, pés na missão, mês da palavra. Agora nós vamos ouvir alguns pecados, olha lá, alguns pecados contra a palavra. Olha o primeiro, dizem e não fazem, dizem e não guardam, ouvem e não praticam a palavra. É isso mesmo, vamos pedir a graça então de a gente colocar em prática a palavra. É a melhor maneira de viver o mês da palavra. Outro conselho, quem se envergonhar da minha palavra não será acolhido na eternidade. Como é que a gente pode ter vergonha da palavra? Não me envergonho do evangelho, dizia São Paulo. Não vamos nos envergonhar da palavra, é um pecado. Agora, a palavra não permanece em nós porque não acreditamos. Então acreditar na palavra é de Deus, é do Espírito Santo, é da Santíssima Trindade a palavra. Eu creio na palavra de Deus. Outro pecado, minha palavra, diz Jesus, não penetra em vós. Está no Evangelho de João 8,38. Minha palavra não penetra em vós porque não estamos abertos, porque nosso coração está petrificado, porque resistimos à palavra. A palavra é um oceano de amor e eu estou passando sede e fome. Outro pecado contra a palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Isso mesmo. Quanto mais a gente ama Jesus Cristo, mais amaremos a palavra e a palavra nos fará amar mais Jesus Cristo. Não falsifiquemos a palavra. Agora a gente pode usar a palavra para se promover a si mesmo. Falsificar, mudar a palavra, fazer interpretações, dizer o que a palavra não disse. Isso é falsificar. É um grande perigo. Os falsos profetas. Não pregar a nós mesmos. Olha, gente, usar a palavra para a gente se autopromover, isso não tem nada a ver com evangelização. Não usar a palavra para a nossa promoção. E também a gente não pode querer agradar a humanidade, agradar os homens e mulheres. E aí a gente vai ajeitando a palavra. A palavra deve ser publicada, agrade ou desagrade. Agora, os ignorantes da palavra, que não conhecem a palavra, e os vacilantes ainda diante da palavra, que é a multidão, vão torcendo as escrituras conforme os seus caprichos e os seus desejos. Isso vem muito de tantas outras religiões, torcer a palavra para os meus projetos, os meus caprichos e os meus interesses. Isso é falsidade. Isso é, como diz o Papa Francisco, é mundanidade espiritual. Se alguém acrescentar alguma coisa à palavra, diz o livro do Apocalipse, está errado. Nem tirar, nem acrescentar. Mas termos um respeito concreto pela palavra como ela está escrita. Agora, se alguém tirar algo da palavra, está usando a palavra de Deus para o quê? Manifestar o seu próprio pensamento. E, portanto, ainda se pede que nossas homilias sejam uma demonstração do Espírito Santo. E assim evitaremos a vaidade humana através da palavra. E fique com Deus. E assim evitaremos a vaidade humana através do Espírito Santo.